Somos todos esta cidade, entre vizinhos forçados. Posso comemorar o futuro Presidente? Pode. Com otimismo, moderado, consciente, mas com a convicção de que neste momento estamos de facto em condições de poder fazer uma grande festa no domingo e, portanto, está a decorrer conforme nós esperávamos, num crescendo para nós, creio que hoje todos reconhecem que este nosso movimento tem condições para vencer as eleições no domingo e, por isso mesmo, estamos na rua, mais até a apelar ao voto para que as pessoas participem, para que não se fiquem em casa, que aproveitem esta ocasião, porque se há uma coisa que os eleitores foram dizendo nos últimos anos era o seu desamor às propostas políticas que foram apresentadas. Nós só falamos no Porto, nós não trouxemos os problemas nacionais para dentro do debate no Conselho, nós temos feito exatamente aquilo que prometemos desde o princípio, dissemos sempre a mesma coisa, não fizemos promessas que não podíamos cumprir, até porque sabemos que podemos ter a responsabilidade e esperamos ter a responsabilidade de governar a cidade num futuro muito próximo. Em primeiro lugar, por aquilo que eu tenho feito durante os últimos 12 anos, como presidente da Associação Comercial do Porto, como cidadão, porque nunca mudei de opinião em todos os grandes combates da cidade, tenho estado sempre do mesmo lado e não mudo em função do partido que está, ou do governo que está em Lisboa. Em segundo lugar, porque a lógica dos partidos tem permitido exatamente que o centralismo vá campeando no país e o Porto é provavelmente a cidade mais afetada por isso, exatamente porque os partidos políticos têm uma lógica na sua escolha de candidatos, nas suas promessas que fazem, que acaba sempre por levar a que, paulatinamente, a centralização se vá agravando em Portugal. É de facto uma doença em Portugal. O centralismo é uma doença. O combate ao centralismo? Faz. Este não é o discurso contra Lisboa, é o discurso contra o centralismo. E o centralismo é um discurso que faz sentido no Porto e faz sentido a nível nacional. A situação de Portugal, quando comparada com os seus congêneres europeus, demonstra que o centralismo em que nós somos campeões tem levado o país para uma situação de perfeita ruptura. Faz sentido. E faz sentido agora, quando nós sabemos o que está a acontecer na RTP, quando nós sabemos o que está previsto para os portos, quando nós sabemos aquilo que está previsto para os fundos comunitários que aí vêm, para os quadros comunitários que aí vêm. Faz muito sentido. É mesmo o momento em que nós podemos, ainda por cima, reivindicar que a cidade está numa boa situação económica e financeira e tem, por isso, autoridade para reclamar um tratamento justo e legítimo, o que não tem sido o caso nos últimos anos. Então, um grande dia, domingo. Tudo bem? Isso aqui é o senhor. Boa sorte, hein? Um abraço. Eu, normalmente, nas coisas em que aposto, gosto de ganhar e gosto de ganhar com fair play, como aconteceu hoje, mas estamos muito otimistas relativamente a mim, estamos muito esperançados, sabemos que temos que apelar às pessoas para votarem, estamos com consciência tranquila de ter feito uma boa campanha, estamos a fazer uma campanha que entusiasme as pessoas. Aqui viemos cumprir uma promessa que tinha feito e que tinha dito que no final da campanha voltaria a este clube e que há vim para jogar a melhor. Mas aqui não se trata de uma questão pessoal, trata-se de um grande desafio para a cidade, trata-se de uma coisa que tem um impacto muito grande nas pessoas, uma coisa é uma brincadeira como aquela que estivemos a fazer, outra coisa é um jogo à séria, que é aquilo que se faz, que se cide na cidade, nós estamos a decidir um momento muito importante para a cidade para os próximos anos, sabemos que temos as melhores propostas, sabemos que temos muitas pessoas connosco, sabemos que fizemos uma campanha coerente, sabemos que não fizemos promessas que não podíamos cumprir e sabemos, principalmente, o que queremos para a cidade, queremos um futuro para a cidade, que seja um futuro auspicioso, em que as pessoas tenham oportunidades e vivam também com a alegria com que nós vivemos lá em cima. Olá Max, boa tarde, boa tarde, consegue-me ouvir? Sim, consigo. Como é que está a Manila? Pois a Manila já são 11 da noite, é uma cidade quente, tropical, muito úmida, não há estações, é sempre verão aqui. Eu já estive aí, apanhei calor e chuva no mesmo dia, uma coisa impressionante. E qual é o vosso projeto aí, o que é que vocês fazem? O meu trabalho é em compras, estamos em operações, em compras, na Estelé, temos um perímetro bastante grande, a volta de 7 mil milhões de euros, porque envolve toda a Ásia, em termos de compras, e basicamente estamos a trabalhar para otimizar os processos e sinergias que podem sair da região ASEAN. Desejo-me muito boa sorte para o próximo fim de semana. Muito obrigado, tenho muita pena que você não esteja cá para poder votar, mas neste caso não é possível. mas a gente vai se vendo por aí, está bem Alex, olha, felicidades por aí, divirta-se, aproveite, e quando aparecer no Porto depois diga-me alguma coisa, está bem? E não se esqueça de promover aqui a nossa cidade. Olá Viva, agora consigo ouvir? Agora já consigo ouvir bem. Muito bem. Então vive em Düsseldorf, é? Vivo, já vivo aqui há alguns anos, passei algum tempo no Porto, recentemente, e voltei para aqui há um ano atrás. E está aí há quantos anos? Já estou aqui desde 2004, desde o final de 2004. Então está completamente habituado a comer arenque e essas coisas todas? Não, aqui não se come muito arenque, se é mais para o Norte. E em quem é que está a trabalhar? Eu trabalho na Vodafone, neste momento sou consultor para a Vodafone, e... tenho uma equipa de desenvolvimento de software, que faz aplicações para o mercado de consumo. Ah, muito bem. E estudou aqui na Faculdade de Engenharia? Estudei na Faculdade de Engenharia. E como é que se tem habituado a viver na Alemanha? É, já... Bem, já levo aqui alguns anos, já tenho... Já estou um bocado enrealizado aqui, já posso votar aqui nas eleições estaduais e com a cidade. E... Já estou perfeitamente integrado aqui na... Já falava alemão ou ainda não? Ou quando foi para aí não falava? Falava um bocadinho, agora falo melhor, mas quando vim para aqui já falava um bocado, mas não muito. Mas isso já ajuda na Alemanha, a Alemanha é fundamental, não é? É, é muito importante falar alemão. Eu sou do Porto, a família também, portanto a mulher e os filhos, e mudamos há pouco tempo para cá, há mais ou menos meio ano aqui para a Alemanha, para o Zollerf. E, é claro, porque é sempre comparável, mas também temos que perceber se podemos comparar ou não. Eu posso dizer que os meus filhos não sabiam andar de bicicleta, eles têm 7 e 5 anos, não sabiam andar de bicicleta. Começaram a aprender a andar há mais ou menos um mês atrás, porque eu vi por São Leão. E a semana passada, neste fim de semana passada, viemos desde onde moramos até o centro de Zollerf, que são ida e volta de 19 quilómetros, mais ou menos. E eles o bicicleta no meio da rua. Portanto, é perfeitamente, um mês após começarem a andar, iam andar um pouco mais seguros e confortáveis. Estava a falar na questão da cidade confortável. Estava a dizer, quando fiz a apresentação da minha candidatura, disse que queria uma cidade mais confortável e mais interessante. E mesmo entre o nosso close circle, houve pessoas que achavam estranhíssimo e diziam, é melhor isso da palavra confortável, porque é exatamente não compreenderem que a cidade, as pessoas têm aquela ideia de conforto, o carro é confortável, a casa é confortável, a cama é confortável, não percebem que a cidade tem que ser confortável. Eu estou absolutamente de acordo, acho que a cidade é muito pouco confortável. E, além disso, torna-se mais desconfortável pela falta de civismo. Mas, olhe, espero que quando vier cá ao Porto que possamos conversar. A nossa ideia é que os portugueses e os portugueses em particular que estão a viver fora, como é o seu caso, por um lado, que não percam a esperança de poder voltar para cá com tudo aquilo que aprenderam e com todos os contactos que fizeram, porque essa rede de contactos é muito importante. Mas também, quando estiverem por fora, sejam um pouco os nossos embaixadores, no sentido de nós mantermos um contacto permanente para a divulgação daquilo que é o potencial da cidade. Já não tanto no turismo, porque aí você sabe bem que na Alemanha, hoje em dia, já se fala muito na cidade do Porto, ou seja, está em plena moda, mas também percebermos e tentarmos explicar que o Porto pode ser uma cidade muito interessante sobre o ponto de vista do investimento. e nós estamos muito interessados em atrair investimento direto. Os alemães sempre apostaram muito em Portugal e, ultimamente, têm vindo cá com mais frequência, como sabe. E, portanto, toda essa rede que nós temos com pessoas como você pode ser um potenciador deste crescimento e também depois, no empreendedorismo, se algum dia pensar, pensar em voltar para cá. Olha, muito obrigado. Eu vou ter que me ir embora, que agora tenho uma ação de campanha, mas foi um prazer falar convosco também. Um abraço a vocês e boa sorte. Felicidades. Pelo menos eu vou estar lá para votar. Tudo bem, assim. Obrigado, Léo. Aí vem. Está bem, muito bem. Espero que volte bem, então. Um abraço. Obrigado. Felicidades. Tudo bom, pai. São instituições fundamentais. Neste caso, dedicam-se a proteger a vítimas de violência doméstica. Aqui o que ouvimos é um relato que nós conhecemos muito bem, ou seja, da insensibilidade, muitas vezes, do Estado Central, da Segurança Social, para o papel que estas instituições têm no terreno, são instituições que, no fundo, resultam apenas da solidariedade privada, não têm qualquer apoio, mas quando depois há algum problema, o Estado, através da Associação Social, vem exigir-lhes quase que elas venham a prestar este tipo de apoio. Falarmos também da insensibilidade, muitas vezes, das instituições e principalmente também dos tribunais para os casos de violência doméstica, todos nós conhecemos essa realidade, sabemos que está a aumentar, sabemos que isso afeta famílias inteiras, afeta as crianças, afeta as mães, muitas vezes também afeta aos pais. Aquilo que nós aqui ouvimos é, de facto, uma narrativa que conhecemos bem na cidade, de uma instituição que tem um papel muito importante e que, no entanto, não tem sido auxiliada, aquilo que nós temos dito sobre coesão social, faz parte do nosso programa desde a primeira hora, é o reforço, exatamente, a esta rede de instituições que existem na cidade, com trabalho totalmente voluntário e, portanto, sem termos feito nenhuma promessa concreta, porque eu não gosto de fazer promessas concretas, aquilo que disse é que esta instituição enquadra-se exatamente na rede que nós pretendemos reforçar. Dia 29, vota Rui Moreira. Porto, o nosso partido.